Salve, salve rapaziada, eu sou alemão, esse é o Karol Quilometrados e mano, esse é o jogo mais summer caro E esse aqui é o vídeo de save game com pack de mods, beleza rapaziada? E vamos lá mano, eu vou explicar como é que funcionar todos os mods, tá? Pelo menos a maioria que eu lembrar mano E depois eu vou ensinar como você coloca o save game no seu jogo, tá? Lá no desktop e como você baixa e coloca o pack de mod, beleza? Então vamos começar aqui ó, pelo básico né? A gente tá rodando aí a 80 FPS mas eu sei que muita gente tem um problema né? Com o PC por tá cravando nos 20 FPS Então vamos começar com o improve Você vai apertar o botão do control esquerdo mais o botão E, beleza? Vai abrir essa tela aqui ó, o improve FPS Então tudo que você não for usar mano, é o que ó, o flathead que é a carretinha lá do trator Você não vai usar? Tira Ele PC walk, são os andarilhos Você não vai usar? Tira Ó, já é mais 2 FPS O bot né, que é o barco, você tira E o trem, você tira Mano, já pulou aí ó, já são mais 10 FPS aí Depende da máquina também mano Tem máquina que, né? Tem máquina que se você... Eu tiro o retrovisor não muda nada Mas na sua máquina às vezes se você desabilitar o retrovisor Mas a gente vai chegar lá Aqui a mesma coisa, as folhagens ó Se você quiser o jogo peladão, você tira Isso reduz muito Pra gente não aumentou muita coisa Mas isso aumenta bastante FPS Em PC mais... Em PC mais fracos, vamos dizer assim, beleza? Vou deixar só as árvores Mas por enquanto eu vou tirar o resto Casas desnecessárias né mano Isso daqui também come o FPS que vocês não estão ligados Se você não vai fazer nada no Drag Race Desabilita ele também Ripogica Se eu não me engano É a ilha né mano Vamos tirar também É Waterfall City É onde a gente joga a bosta Vamos desabilitar também ó Vamos pra 90 já E ó, subindo Gravando e subindo É... Não, não Cotage a ilha Verdade Cotage a ilha Vamos tirar também História Aqui é o Taemon A gente tira se você quiser Eu não vou desabilitar o Taemon né mano Senão eu não vou conseguir comprar água Reaper Shop né Eu vou desabilitar porque a gente vai até lá Pra me mostrar pra vocês as rodas que estão lá no Save Game Então eu vou desabilitar também A expressão Que é onde a gente faz A gente vai dar o faz um drift ali e tal Dá pra tirar Pela Jarvis se você tirar mano O bagulho sobe que sobe muito Beleza? E aqui são os carros O Amisdianis são os carros que a gente tira a racha O John Zé Motinho Aqui é o trator Aqui é o caminhão Aqui é o carro velho lá do 2021 Aqui é o carro do mecânico E aqui é a nossa Raikosito Beleza? Desabilitando tudo A gente foi pra 112 FPS É... Não tá bom não Não tá bom O tráfico a gente não vai desabilitar né Pra gente ter alguma Uma... Situaçãozinha boa ali ó Mas mano O jogo Tanto no 112 Quanto no 60 É a mesma coisa mano Beleza? Ó Não muda nada velho Você pode ver aqui Que se eu habilitar ó O V5 por exemplo Ó Não vai mudar nada mano Ele continua igual E cravou no 60 FPS mano Então esse jogo Não precisa de mais de 60 FPS por enquanto Beleza? Vamos pro próximo passo aqui ó Próximo mod mano Ah Os veículos vão tá perdidos na cidade É papel de vocês acharem Tá indo com o caminhão O caminhão tá indo com Vou mostrar aqui o caminhão pra vocês Cadê? Gifo Vou mostrar o caminhão aqui como é que tá ó Caminhão já vou cagotar onde tá né mano Mas ó Era uma surpresa Mas aqui ó O caminhão tá indo com o mod mano Mod da hora O que que você vê aqui do lado ó Então você tem aqui ó Ah Eu acho que é... Não Não ele abre Quando você desabilita e habilita um veículo Ele pode parar de funcionar Beleza mano Então aí ó Fica de alerta pra vocês Aqui é uma luzinha onde você acende ó A parte externa Aqui você é... Liga né O... A luzinha de trás aqui ó Pra você fazer fossa à noite Tá ligado? Então você fica aí com uma luz É... Traseira ligada É bem legal né mano E aqui é pra colher a bosta Ele não vai funcionar agora né mano Porque o caminhão tá aí Mas beleza Vamos deixar o caminhão aí de boa Comendo FPS Ó Tá meio bugado Mas é porque eu desabilitei E habilitei ele mano Beleza? Ó O FPS continua no 60 Mas no jogo de vocês mano Pode ser que ó Fique de boa Mano Vai depender muito de cada PC Beleza? Mais um mod Tá indo um mod mano Que é o mod da brincadeira Que a gente fez agora Né É... São dois mods juntos Com o mesmo botão O F7 mano Então se você apertar o F7 aqui ó É o controle remoto Pra ligar o carro E mano Acontece um milagre ali ó Pode ver O... As saias velho Elas viram meio chune ó Tá vendo? Essas saias laterais aqui ó Elas tão indo Ele tá indo com o mod Se vocês não quiserem esse mod É só vocês arrancarem Eu fiz uma brincadeira no último vídeo Então Eu fui e coloquei essas saias aí né mano Mas ele... Ele vai tá aí velho Se vocês quiserem Vocês ligam O... O Satsuma pelo F7 Ou então vocês não usam a sainha Beleza? Vou tentar pegar ela aqui Porque ela é... Essa aqui ela é meio de lua velho Só que elas tão meio bugadas Tá vendo? Não... É... Como é um mod já né Um mod que já tá meio ultrapassado mano Então Elas tão meio bugadas aí Eu não quis mexer no mod que não era meu né mano Então eu deixei de jeito que tá aí ó Tudo amassado Tudo estranho e tal Mas vocês usam se vocês quiserem Beleza? É... O... O pessoal pede muito mano O mod pra rebaixar o carro velho E de uma forma que não quebre a suspensão Então pensando nisso Tô mandando um mod aí ó Que você vai vir e vai dar um F8 Beleza? O F8 é o tamanho das rodas Tá? Você vai vir aqui ó Eu falei de rebaixar e vir primeiro no tamanho das rodas né Quer aumentar todas as rodas do carro ó Você vem aqui ó E... All Wells E as rodas vão aumentar Ou então você vem e diminui Dá um save Ele vai salvar Com a roda do tamanho que você quiser Beleza? Você vai apertar o F1 Vai minimizar O... O MS Tuner E vai dar um F4 mano Beleza? O que que é isso aqui? Isso aqui velho É a parte do... Do painel Ah o que que é essa parte do painel alemão? Vou mostrar pra vocês agora Aqui ó Deixa eu dar só um F10 aqui E sair daquele... A parte do painel é isso aqui ó mano Vocês vem aqui O pessoal também tá pedindo muito esse mod né mano ó E tá aí ó É o F4 Então você vem aqui ó F1 F4 E aí você escolhe a cor Do painel ó Verde, azul Lilás, branco Ó lá Vai depender do que vocês quiserem Vocês podem mudar a cor Do painel inteiro Aqui ó O R não tá pegando Não sei porquê mas Deu pra entender né mano Ó E aí se vocês quiserem Que fique esse churinhazinho Mano Beleza? Se não Você aperta aqui pra desabilitar E fica só As luzinhas aí ó Do painel Ou você habilita E fica a luz mais acesa Beleza? Isso aí no F4 Beleza mano? Que tá dando conflito Com o mod Do... É... Do turbo Que eu tô fazendo Pode ver ó Booster 1 Booster 1 Então o bagulho tá louco né mano Tá dando meio que um conflitozinho Mas beleza O... O pack de textura dos vidros Já tá lá né mano O... Onde eu mostrei pra vocês Beleza? Aqui mano Se você tem a possibilidade É... De tá olhando a cidade de cima Então você aperta Ctrl N ó Entra o no clip ó Então você pode ir em direção A lua E ó Dá pra olhar a cidade de cima Beleza? Dá pra você ter uma Uma visão esférica aí da cidade Aperta Ctrl N de novo E ó Uh É aquela queda marota mano Só que mano Você não pode deixar cair Tanto assim Mano Tô brincando Você não morre não ó Você continua vivão Porque o personagem não morre na queda Ele tá com paraquedas invisível O Deus de cima não vai no pack de mods Mas eu já ensinei aí nos vídeos né Como é que você faz Pra tá baixando ele Beleza? Então mano Não me peça Porque eu não posso disponibilizar ele no pack Mas é só você baixar que ele vem Com a bomba aqui ó E vem Com o mortão aqui ó O nosso amigo Berinjela Beleza? Então o que mais aqui? Vamos ver Ah Importantíssimo né mano Partes aí De você Mano De você conseguir Tá alterando Vamos ver Aqui ó O MS Turner Que a galera gosta bastante né mano Então você pode estar Rebaixando todos os carros Menos o Satsuma Por esse veículo Por esse mod aqui Vamos Habilitar aqui ó Vou trazer a vanzinha pra cá Antes eu já vou mostrar pra vocês Esse mod aqui ó Control Esquerdo Mais o C Cheatbox Aqui você pode ir pra qualquer lugar Da 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 Onde você quiser Tá ligado? Dá pra você aqui ó Pra Mano Bah Pra onde você quiser Aqui dá pra você alterar os dias da semana Tá vendo ali ó Terça Ó Quarta Quinta Sexta Sábado E domingo Aqui dá pra você pôr dinheiro na conta Três mil Cinquenta mil Ou quinhentos mil Eu não uso Esse daí eu não gosto E aqui dá pra você estar trazendo as peças que você precisa Por exemplo, você perdeu a caixinha de ferramenta Você vê em tools Aqui ó Spanish set Ou a segunda aqui Que são essas duas caixinhas de ferramentas Aqui ó mano, beleza? Vou mostrar pra vocês Pode ver que elas já esparraram aqui ó Onde vocês queriam Caso vocês percam, elas forem parar lá no lixão Qualquer coisa do tipo, beleza? Que mais? Deixa eu chamar um veículo aqui ó Vamos habilitar a vãzinha mano Hã, racozito Habilitada, pronto Habilitamos a vãzinha Você quer trazer a vãzinha até você Porque o seu carro quebrou no meio da estrada E você não quer ter o trabalho E não quer jogar o jogo certo Então você vem aqui ó Control mais C E coloca aqui ó Van to me Cadê? Van, van, van Aqui ó Van to me E a vãzinha vem como passe de mágica mano É louco véi Ó Vai vendo mano É a nossa vãzinha tá branca de vocês Eu não sei como é que tá Beleza? Aí Alemão Eu quero rebaixar a vãzinha mano Beleza Pega nada Você vai achar a vãzinha aqui ó No caso é a Raikosito Tá? Você vai vir aqui ó Em suspensão e rodas Suspensão e wells né mano Front é frente Modificar posições E aqui o Y Você altera a altura dela Dá pra deixar ela pregadona no chão Você vai aqui pra traseira E faz a mesma coisa E prega ela no chão também Se você baixar muito Ela vai voar mano Você volta E prega ela no chão Beleza? Dá um minimize E tá aí ó Você tem uma vãzinha pregada no chão No estilo Ratluck Muito louco né mano Não sei nem se tá gravando ainda Porque Ah não O action mudou de posição Quando eu aperto o F7 mano O action mudou de posição É Quando você aperta o F8 Pode ver que as barrinhas Não tão crescendo mais mano Então você vem aqui ó Dá um CTRL C Tá vendo? Off in it faz a div Aqui você desabilita e habilita Pra você habilitar Você vem aqui ó Habilita de novo Dá um F8 Close E aí você habilitou de novo né mano Eu sei que vai ficar complicado no começo Mas vocês vão ver que Daqui a pouco as barrinhas já vão começar a aumentar de novo Beleza? Bora lá no mecânico Que eu vou mostrar pra vocês O que tá pegando com as rodas E a gente já vai lá pro Pra parte da onde você instala todos esses mods Eu acho que eu não esqueci de nada Ah mano Esqueci sim É Temos aqui o mod de força CTRL Mais P P de pato mano Você vem aqui e dá um enable Beleza? Pega aqui os carros mano Aperta o CTRL N ó Voa E leva o carro pra onde você quiser Se você quiser jogar o carro no rio Você joga o carro no rio E ó Acompanha a queda Acompanha a queda lá E ela vai parar no rio né mano Inclusive dá pra nadar tá rapaziada ó Dá pra dar uns mergulhos Dá pra dar uma rodada aqui ó E agora pra chavãozinha? Como é que faz pra chavãozinha? Não precisa né mano Você vai apertar o CTRL C E vai colocar aqui ó Me to store Você vem aqui E coloca de novo Van to me E ela sai lá da água Beleza? Não esquece de desabilitar isso mano Que é o seguinte Se você não desabilitar velho ó Toda hora que você for entrar em algum carro Alguma coisa Ó Ó se a vanzinha por acaso capotar Você tá ali ó Ela vai Agora só porque eu quero que ela capote Ela vai ficar caindo em pé ó Você foi lá Você capotou o carro né mano Puta Aí velho Eu quero puta Eu quero desvirar o carro O carro não tá desvirando Tava difícil aqui ó Tava uma treta velho Mano eu não consigo Você vai lá Dá um CTRL P Abilita Vem com o scroll do mouse aqui ó E desvira Ficou mole né mano Isso aí é pra iniciante velho A gente não gosta Pode ver nos vídeos aí Que a gente usa muito pouco Esse tipo de mod Mas é um mod aí Pra quem tá começando Beleza? Beleza? O mod do Trupa ainda não tá pronto Mas vamos lá no mecânico Só pra mim mostrar pra vocês A parte aí do Só que eu não vou com esse painel verde Nem Nem que a vaca tussa velho Então Eu vou dar um F1 Um F4 mano E vou deixar meus painel O meu painel azulzinho de novo aqui ó Só que você tem Mano É Deixa um azulzinho Vamos dar um pouco né mano Vamos dar um close F1 F4 F10 E close Pronto Botão normal Beleza? O mod do Turbo E da Saveiro Não tá indo Por quê? Porque você tem que baixar As imagens mano E aí vai ficar mano Tipo O que acontece? Vai ficar bugado No seu No seu No seu jogo E a pasta Options Mano Não vai Porque se eu mandar a pasta Options Ninguém vai conseguir andar Porque vai ficar a configuração De quem tá jogando no volante Ou então mano Eu mando E vocês não colocam Se você joga no teclado Beleza? Aí É a critério de vocês Beleza? Vou dar um F7 aqui ó Pra ligar o carro Lembrando né O F7 mano Pode ver ó Tamo sem turbo ó Vamos no natural Né? O turbão tá o seguinte mano Eu venho aqui Habilito ele Mas ainda não tá pronto Por isso que eu não vou Se eu voltar mano Ainda não tá pronto Então Eu só vou habilitar ele Pra chegar mais rápido Ali no mecânico Beleza? Você quer ver o carro de fora? Aperta F9 mano Isso daí você já sabe né Apertou F9 Dá pra ver o carro de fora Aí ó Tá indo com 6 marchas mano Ó Primeira Não Terceira Quarta Cuidado mano Porque Ah não Ó Se você tiver de saveira mano A traseira dela sai por qualquer coisa Então Cuidado E aqui mano Cuidado pra não passar É porque vocês vão tá sem o mod do turbo né mano Mas cuidado pra não passar dos 300 por hora Porque velho O carro explode mano Ó Aí você tá de quinta De quinta marcha mano E o carro explodiu velho Beleza? Bora lá Que eu vou mostrar pra vocês agora Como vocês instalam O pack de mod E vocês instalam O O save game Bom mano É Chegamos aqui a parte de colocar o save game E o pack de mods né velho Você vai entrar no vídeo Nesse vídeo aqui que você tá assistindo né Vamos supor que é esse aqui Mas não é esse aqui mano Vai ser o vídeo Do save game Com o pack de mods Você vai entrar no vídeo beleza Aqui ó Você vai pausar ele Lógico né Depois que você viu o vídeo inteiro E aprendeu Como é que faz né mano Você vai vir aqui ó Em mostrar mais Beleza? Aqui em mostrar mais Ó Tem meu e-mail Né mano Tem o O meu instagram Rapaziada Eu não vejo mano Mas o meu e-mail Eu vejo direto Aqui tem meu facebook E aqui vai tá mano Um link escrito Save game E pack de mod Beleza? No caso aqui não vai ter Porque esse vídeo ainda não foi Então ó Você vai Vai tá aqui ó Onde tá o facebook Vai tá escrito Save game Você vai clicar Vai te redirecionar Direto mano Sem propaganda Sem palhaçada Vai vir direto Aqui Pro 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 link Mediafire E você vai dar em baixar Vai abrir essa propagandinha Que você já pode fechar Beleza? E ó Ela apareceu aqui embaixo Mano Método mais fácil Você diminui aqui ó Você só diminui a tela Beleza? Joga ela pro lado aqui ó Tira daqui Joga na tela Substituir o arquivo Mano Pode substituir Porque eu já tenho Porque eu já upei Pra mandar pra vocês Beleza? O que você vai fazer agora mano? Vou Vou ensinar um truque aqui Truque de malandro Botão do windows O botão do windows É uma bandeirinha mano Mais R Vai abrir aí ó O controle O O executar Você escreve App data Beleza? Escreveu o app data Você vai vir em local low Amistash Mais summer car E aqui está o seu save game No caso aqui ó Esse aqui é o meu save E esse aqui é o save Que eu estou mandando pra vocês Então você vai dar Botão Você vai clicar em cima ó Botão direito do mouse E extrair arquivos Extrair aqui ó Vamos extrair já todos eles aqui ó Beleza? Então vai vir ó Default Gravyards Itens Options Se você não jogar no volante Mano Você já tira essa daqui Pega esses quatro arquivos aqui ó E joga dentro dessa pasta Deixa eu mostrar melhor né mano Você tira ó Tira a pasta options Não está indo o mash save mano Porque o mash save É só mano Os amassados do carro Então você não precisa Você vai vir aqui ó Selecione e joga aqui dentro Substituir arquivos do destino Substituiu Beleza? Essa parte está feita O seu save já está lá no my summer car Agora o pack de mods Você vai fazer a mesma coisa Extrair arquivos Nesse caso não é extrair aqui Senão vai virar uma bagunça O seu desktop Beleza? Você vai dar um extrair arquivos Você vai abrir o pack de mods Beleza? Vai vir tudo isso aqui ó Tá? O que você vai fazer? Você vai clicar no primeiro Vai clicar lá no último Segura aqui a setinha pra cima Vai selecionar tudo Beleza? Você dá com o botão direito E dá um copiar Beleza? Aí você vem aqui ó Em disco C Onde tiver instalado o seu my summer car Mano O meu está no disco C Arquivos de programa 86 Steam 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 apps Common My summer car E aqui está a pasta mods Você vem aqui do lado Com o botão direito E dá um colar Vai dar Substituir arquivos do destino Se você não tiver essa pasta mods Mano É porque você precisa baixar Esse cara aqui ó O MSC Loader O MSC Loader Que está mano Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Vamos aqui ó Fecha o computador Documentos Downloads My summer car Bem NG Drive Não Está aqui ó MSC Loader Beleza? Você baixa ele mano Você entrou no Você entrou aqui ó Na internet Mano Coloca aqui ó My summer car Brasil Por exemplo ó My summer car Brasil My summer My summer Nossa Estou lento hein mano My summer car Brasil Aqui ó My summer car Brasil .com.br Você entrou aqui mano No primeiro mod Que você entrar aqui Do blog Que é o blog do Chrome Vai estar aqui embaixo ó Qualquer um dos mods Mano Que você entrar Instale o MSC Loader Então você vai clicar aqui ó Para baixar o MSC Loader Vai vir aqui ó Tá Leitor de plugins E dar um download Como a gente já tem A gente não precisa disso Você vai vir aqui ó E MSC Loader Launcher Clica duas vezes E espera Ele vai fazer aquela leitura Dar um Launchpatcher E aqui vai ter que estar assim ó Os dois verdinhos Está vendo ó E aqui verdinho também Beleza? Mamão com açúcar né molecada Fácil fácil Deixa eu jogar isso tudo fora Menos o pack de mole Porque eu ainda vou jogar No vídeo que eu estou fazendo agora E mano Mamão com açúcar Sempre esvaziando a lixeira Porque ó Vocês estão ligados Mano Se você não esvazia a lixeira Molecada O bagulho fica louco Beleza? Vamos aqui pro Pro Esse é o último vídeo mano Aqui é o último vídeo Aqui eu já dei o likezinho né mano É o último vídeo Vamos aí pros Perguntas e respostas Eu não respondi pra galera ainda Porque eu tava trabalhando mano São 4 e 12 E o bagulho tá louco Tá ligado? Mas espera aí que deu pra entender mano E E ó O carro tá recém montado Tá zero Tá É E tá com tudo no talo Então pra você passar na inspeção Você vai ter que ir atrás do mod De quebra de inspeção Porque ele tá com o volante do motor Já top E com o carburador de corrida Beleza? O resto tá tudo lá na casa normal E vocês vão achando aí O que vocês vão precisar Pro jogo Beleza? Beleza? Vamos que vamos Denilson Souza Agora sim podemos chamar você de YouTube Não é verdade? É Denilson Essa hora ia chegar né mano Aí não deu nem 3 meses de canal YouTube agora monetizou o canal E eu disse Mano Agora eu virei YouTuber Vé O bagulho ficou louco Zieldo Grau mano Esse Esse Satsuma tá chave o ronco Da hora moleque Sem palavra Aí Interagir mais com a gente mano Eu vou dando Eu vou dando aqui os Os coraçãozinhos mano Depois eu respondo aí Mano Eu não vou nem responder nesse vídeo aqui Porque eu vou mandar aqui pelo salve Já vocês já vão entender E PH Games O GG não grava mais My Summer Car Mano Ele vai trazer É porque O conteúdo de My Summer Car É É um pouco É um pouco meio restrito Tá ligado? Mas ele vai trazer sim mano Eu acho que ele vai trazer até agora As orbitais aí que a gente fez Eu passei pra ele mano Vamos ver aí se ele grava Se ele vai trazer Beleza? Vou perguntar pra ele E eu repasso pra vocês Mano Clayton Silva Doido do carro amarelo É É doido e meio Ele é doido mano Ele é muito louco Mano O maluco é chapado Lorde Programer Se o alemão não morrer no vídeo Não é um alemão É mano É daquele jeito né Lorde Você tá ligado gente É só insanidade né Aí ó Turma Automotivo Tá vendo o chune Certeza né mano Que o bagulho ficou velho Você é louco Você viu agora por que né mano Tá aí no pack de mod aí ó Se vocês quiserem É só tirar velho É um dos mods aí É só mano Caça aí Vai tirando E vai testando Beleza? Menor da XJ Aquele like Da hora moleque Tamo junto Bateu os gamers O carro amarelo Bateu sem motivo Bateu porque quiser mano O cara é suicida velho Ele entrou na contramão E ele falou Ele roletou né Ele falou mano Se o cara quiser tirar aqui Tire Mas mano Tá bom Ele bateu em mim também velho Porque assim ó Ele não aceita perder velho A verdade é essa E mano A verdade tá aqui Tem que ser dita Beleza? Renan Garcia Queria achar essa saveira Na vida real mano Pô eu já tive duas saveiras Na vida real mano E o bagulho é muito louco né mano Eu gosto muito de saveiro velho O GQ rapaziada Tem um saveiro né mano Eu gosto muito de saveiro Pra mexer Pra fuçar É muito melhores aí Até mesmo dos carros Que eu tenho hoje Na vida real Porque mano A saveira é o carro Que você acha a peça Muito fácil Por ser um carro nacional né mano Eu já partilhei Pros importados Então as coisas Mas como eu mexo com o carro Pra mim ficar mais fácil Beleza? Matheus Gamers A pega As pernas A perna do Temer Tá atravessando a cadeira Ah mano O Temer Ele vira o pescoço mano Que que é Que que é as pernas Atravessando a cadeira Pog nem nada né mano Veto Gamers Salve mano Tudo bem aqui Sim Um dia Eu vou pra São Paulo Quero ir muito Demorou Veto Cola aí mano E a gente vai A gente joga junto Moleque Demorou É Matheus Gamers Olha o ciúme dos caras Todo mundo quer Regaçar seu carro Ah velho Os caras é embaçado né mano Ó Você viu que os caras Vem tudo pra cima né mano Não pode aparecer com nada novo O Skinner aqui 847 Por que será que não tá sujo o interior né Ah mano Tá ligado né Skinner Eu até tentei Colocar o mod de sujeira Mas o mod de sujeira Bugou Eu falei mano Eu ia sujar ele inteira né Ia fazer um negócio Mais bem feitinho Mas tá bom Deu pra entender no vídeo Não deu mano Tá aí ó Tá dado aí o like aí Pra você Aquele like maroto né mano Os policiais tinham que perder Tinha que perder Tudo porque não ajudaram Mano Os caras só filmaram O bagulho foi louco Ó Ia ser top Tiraram a racha com o Toots Mano Pega os vídeos aí Eu já tirei a racha com o Toots Com a vanzinha mano O Toots não manda nada mano Ele é mó zé Eu fiquei grudado atrás Lendo o que tá escrito no vídeo Você já leu o que tá escrito No vídeo do carro dele atrás Pega um dia a vanzinha Qualquer carro Espera ele passar e vai atrás Mano Ele não anda nada velho É Wellerson Gamerplace Alemão Você pra mim é o irmão Você é top Eu sou seu fã Pô mano Você é louco Mas meu coração vem na boca Moleque Wellerson Se der esse pra mim Eu tava aqui ó Trinta coração Você é louco Você é da hora demais Canal Castro Mano Só passar uma lixa Que fica novo né Não Sabe meu irmão Te considero irmão pra mim Obrigado pelos seus vídeos Ô mano Você é outro cara Aqui Ó velho Vocês todos merecem muitos Mano Muitos corações Vocês Vocês são alegria Mano Do meu dia É a alegria que eu tenho É meu hobby É o que eu falei Mano Eu caguei pra Eu caguei pra dinheiro do YouTube É minha alegria Mano O LBR Tu não cansa Você é da Sava né Mano Eu gosto dessa Saveiro Porque ela é leve O problema é que ela roda Vai ganhar um monte de coração também Ela roda Mano Por qualquer coisa Beleza Tati F Tati Parabéns atrasado Desculpa hein Tati Não me deu pra mandar O O O seu parabéns ontem Mano Eu acabei vendo O que Que era seu aniversário De madrugada Deixa eu ler o seu comentário Assim eu não aguento Alemão casar comigo Tati Tati é muito troll Onde eu consigo Falar com você No privado Tati Tem aí ó Meu e-mail Tem o Redes sociais Tem toda Tem toda Toda Mano Só o meu O meu Instagram Eu não vejo Mas tem meu e-mail aqui Tem o Face Mano Galera E os gamers Todo mundo entra Aqui no grupo Do Grupo do Mais Summer Car No Intercar Também a gente interage Bastante Tá E eu tô sempre Respondendo a galera Só me chamar E a gente troca uma ideia Da hora Beleza Tamo junto É Vai ganhar um monte de coração Também ó Pronto É Lux Driver Esse carro tá gostosinho Esse carro tá com gostinho De Satsuma Ó É É uma Savello Suma né Eu vou te dar um monte de coração Lux Driver Mas aí Você não mereceu tanto Mano Porque Você trolou aí Meu Me assaveiro né Mano Que gostinho de Satsuma Meu ovo João Pedro Muniz De quilometrados Qual o nome do GQ Mano Ó Não Eu não posso Eu não posso ficar falando essas coisas Né mano Eu não vou Eu vou Se eu falar aqui o nome dele é Gustavo Quirino Ele vai ficar Ele pode ficar bravo Entendeu Então eu não vou falar Beleza mano Eu não vou falar tá Deixando o gelo Ricardo Sosa Ferreira Alemão Essa saveira é mod Lógico né mano É mod É um mod Chama Satsute mano É Depois se você quiser Eu vou mandar aí pra você Beleza Beleza Fica na paz E Você me pede aí Eu te mando o link mano Só preciso de um tempo pra procurar Matheus Gamer Mais um vídeo de qualidade Da hora Matheus Tamo junto né O Córnamo aqui ó O Teimo Eu não sei como você conseguiu fazer esse risquinho aqui mano Ó Me ensina O Teimo me falou que você saiu da loja sem pagar Mano Pede pro Teimo Dá um tempo velho Eu tô meio duro agora mano O bagulho tá louco Tá ligado Eu gastei muito com a RTX Eu Eu acabei deixando o fígado pra montar um PC Né mano Pra trazer um conteúdo bom velho Não tô conseguindo pagar o Teimo velho Beleza Daqui a pouco eu passo lá e pago ele Pago ele mano Se você passar lá Pede pra ele só não furar o pneu do meu carro Por favor Beleza mano Tamo junto Mangueiro Wi-Fi Não entendi nada VG Gameplay Muito top Tamo junto É nóis VG Tamo junto mano Felipe BR Manda salve Tá mandado E sempre que ele me Meus comentários Aí galera Achamos um deslike aqui ó Sempre que lerem os meus comentários Estarei lá com o deslike Mas você merece muitos corações Ó mano Se você não gostou Tem que falar mesmo Tá ligado Mas aí também ó Eu caguei pra você Se você não gostou Ou a galera gostou É isso que importa mano É ó Quanto tiver mais like Do que deslike É o que tá valendo E é isso aí rapaziada Eu vou ficando por aqui Obrigado Obrigado Eu fui mano Eu vou ficando por aqui ó Eu vou ficando por aqui ó Eu vou ficando por aqui ó